Será possível curar o glaucoma? Olá, sou o doutor Onassis Rocha e neste episódio vamos responder a esta pergunta. Vejo com restrição algumas publicações feitas aqui no YouTube alardeando a cura do glaucoma. Algumas situações são confundidas com glaucoma. A principal delas é a hipertensão ocular. Nem sempre a pressão do olho alta significa glaucoma. Existem condições nas quais esta pressão fica alta por um tempo e depois volta ao seu normal com ou sem o tratamento. Um exemplo é o pós-operatório de uma cirurgia ocular em que algumas vezes ocorre uma alta transitória da pressão do olho. Isso é frequente no pós-operatório de cirurgia de retina e após procedimentos a laser. Por outro lado, também existe a pressão do olho alta sem causa aparente. Algumas pessoas têm por algum motivo uma resistência maior a pressões altas e não desenvolvem um glaucoma. Classicamente, o glaucoma é entendido como uma doença na qual existe um tripé de características. A pressão ocular alta, a lesão do nervo óptico e a redução do campo visual. Atualmente, podemos identificar casos nos quais não existe alteração da pressão ocular, bem como não há lesão perceptível ao campo visual. Porém, gosto de análises estatísticas, a fim de ver o que acontece com a maioria das pessoas quando submetidas a pressões altas. Os estudos mostram que quanto maior a pressão, maior a chance da perda visual e essa perda, como ocorre de fora para dentro, ela não é notada. O glaucoma não tem cura, tem controle. Gosto de compará-lo a uma hipertensão arterial, a uma diabetes, doenças nas quais você toma ao menos um remédio ao dia e faz o controle periódico com seu médico. Exceção se aplica a um quadro de crise aguda de glaucoma, na qual curamos o paciente da crise, mas mantemos a vigilância através do acompanhamento periódico dessas pessoas. Em muitos casos, fazemos o tratamento preventivo do outro olho, ele ainda não afetado. Além disso, é possível identificar as pessoas com maior chance de desenvolver uma crise aguda de glaucoma aguda. Nós vimos isso no tutorial de número 6. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Consulte seu médico oftalmologista. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.